Se não gostarem de lentilhas, podem trocar por grão de bico, porque se há coisa que eu sei... É que qualquer homem gosta de um grão de bico. Estás tão estúpido. Estou. Estás-me a ouvir bem? Olha, só te queria dizer, se fores a solverde.pt e utilizares o código morais, ganhas 100 jogadas grátis e ainda um bónus de 100% até 500 euros no teu primeiro depósito. Estás à espera do quê? Estás vestido como? Ele está do tipo de Vans. Parece aquelas pessoas especiais que nós deixamos elas escolherem a roda. Meninos, esta é de borla. E olha que eu demorei quase 40 anos a saber este truque. Para uma mulher ficar completamente molhada, é muito simples. Chegam ao pé dela e fazem... Tô a brincar. Tô a brincar. Sabes que a saliva tem muitas bactérias. As meninas merecem ter machos que saibam meter molhadas sem saliva. Oh, bom, bonina. Eu estou a brincar. Ou tu achas que eu chego ao pé da Sofia e digo, hoje há festa. Não! Quanto para ter o meu número? Deixo. Pau. Já. Ai, não é assim. Oh, guys! Foda-se, que nojo, meu! Calem-se! Qual foi a coisa mais nojenta que vocês já fizeram? Com uma mulher? Ou com um homem? Depende da vossa cena. Eu fui instalar o LOL. E vocês? Flashei. Sim, é de ti. Não vai bater em qualquer merda. Você tem? Eu vou smocar. Eu vou smutar. 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 Miniseron que te estás casando. Tu não sabes como estou sofrendo. Isso te lo tenho que dizer. Cuéntame. Dura que estava para mim foi dura Será que eu levo a luna? E o que só pode ser assim? Estava a gost... Ai! Olha, tens de clicar no mouse, quando eles aparecem Estás à procura do Tinder Estou, estou Felizberto, estou bro Eu sou lindo como o caralho, então no Tinder ia ter um sucesso enorme! Passes com umas gajas Como é que é Runa? Runa, estou a ver aí um mapa, bro Sou-te sincero, se sair esse eu acho que vou tirar da janela É porra, Runa Nem o penis consegues ver, quanto mais ou não Aí? Sabe o que é que eu não consigo ver? Porque está sempre na boca da tua prima Da tua mãe Piada do caralho, tu, por acaso Uou, eu disse a tua prima Já experimentaste fazer stand-up? Não que me cansa É de chapa sem maionese Gandhi Os animais podem empinar com o sangue, então eu também posso Pronto Tens tanto jeito para as gajas Foda-se Pior é quando estou com o período Mas também estou com o cieiro Ai o caralho Foda-se Muito bom Muito bom mano Como é que é? Não F, R, T, S, A Está igualzinho Fica só a cadeira deste lado Pronto Pois é Não, só tenho uma cadeira porque eu não sei rodar E está tudo lagado Pá, é um bom jogo Pronto Está feito Ok Está fixe É pá, eu Vou perder imenso tempo para jogar aquilo Tomamos os dois uma banhoca Hummm Amor Tomar banho com uma pessoa gorda como eu É como fazer o 69 Não dá Tem que ser à vez Também 69 é Ok, ok É tipo, né Tipo Temos tempo Porquê que tenho de estar a apressar? Porquê que temos de chupar os dois ao mesmo tempo? Não é? Não, não é à vez Eu comigo é à vez Porque a barriga não deixa Não dá com aquilo, pendrão Branco é um bocado mé Ah pá, a cena que era Ou era branco Ou era rosa Ou era verde, mano Antes de passar por gay Do que por Sportinguista Estou a brincar 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 Eu estou a brincar Fala, aqui fala de Moraes do Futuro É só para vos dizer que Aqui no Futuro a cena está igual Tipo Olá amigo Uma pergunta Os teus viewers riem-se quando mandas 300 piadas iguais, não? Sim É preciso saber escolher as pessoas Eu fui a um hospital para assistir piadas E dizia Oh! Oh! Vão aqui Vão aqui Ander Ok Banalha Oh! Entra! Dá sub! Eeeeh Estou em tweets Vamos ver se esse problema ao menos É isso É isso É isso É isso É isso Pois é Pois é Pois é E este não é teclates Vocês são chatos do caralho Não jogam o caralho Vêm para aqui para o jogado Não conseguem carregar nem os morais Mano não tem Eeeeee Não ganham o M&M Eeeeee É que é mesmo triste mano E ainda estão aí a falar a pié Muito obrigado pela tua participação Um beijo para ti Mano sim Até já Bêbada Bêbada É A Cátia comeu sushi guys Sushi E beu vinho branco Em que estado vive a tua amiga? Posso dizer o teu estado? Posso dizer o teu estado? Estão a perguntar É o estado deplorável Bruh Não é Illinois Illinois Tirei Pronto E o pão Estava como se estivesse novo Se estivesse novo depois É esse o objetivo de fazer novo Pois é Eu nunca tinha congelado pão Obrigado por me ensinares Um beijo Cepa tostas Cepa tostas Pareci pão em tua casa Oh animal Cepa tostas 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 Um beijinho Obrigado Até já Tchau Ainda estou no nível Inicial Vá em cima 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 8 FaDes aqueles truques que aprendeste no cinema Maio pestoa eu já me sinto ia viajar Para recomeça faz-me acreditar Não desisi seu olhar Metílio Rolados pelo chão No abraço Que se viu Um palo a seis rapa Ué não, um e um Vês ainda bem, abrem-me Vá É ah pessoal, são tipo 70 gajos aqui Rapa rapa É a segunda dica, usar uma faca bem afiada Eu sei que parece contraproducente Mas a verdade é que se usarem uma faca afiada Tenham menos hipóteses de se cortarem Porque à partida vão ter mais cuidado Do que se usassem uma faca menos afiada Pelo menos em teoria, cuidado com esses dedinhos A seguir É a altura de cortar uma cenoura em cubos Comecem por descascar a cenoura E se tiverem uma cenoura grande como a minha Cortem nem em três pedaços Depois é só parar os lados da setão Há instant game neste conteúdo pago, entendem? Mas procurem lá, pode ser que lá esteja mais barato Beija a Sofia, vamos ver, vamos ver, vamos ver Dezenove e meio por essa merda WTF bro Merda é a tua cara ô palhaço Porquê é que tens de ser tão estúpido mano? As pessoas estão aqui a trabalhar pá Pode trazer um jogo bonito E aí tu estás a dizer isto Estás a ser parvo É que agressiva mesmo É a cona da tua mãe Pá, vou dizer isto assim mesmo sem pensar Pau, foi o teu primo Só que há uma coisa gira bro É que não fui eu que te bani Foi o meu modo Não fui eu mano Foi o meu modo bro Desculpa Abraço, até logo Vais caralho Vais sair agora? Vão sair agora? Vai Ai amor, olha aí Olha aí, estou no meio da stream amor Olha aí Eu vou andar Olha aí Até já Até já Vá, até já Vrá Então vá amorzinho, beijinho, até já Deixei a lata de leite de coco com água E juntei água suficiente até cobrir as batatas todas Hashtag Dicas do Jamão Agora, é só deixar ferver Quando as batatas estiverem cozidas Juntem uma mão cheia de ervilhas congeladas E deixem cozer mais 5 minutos Após isso, adicione uma ou duas latas de lentilhas cozidas Previamente escorridas e passadas por água Se não gostarem de lentilhas Podem trocar por grão de bico Porque se há coisa que eu sei É que qualquer homem gosta de um grande bico Estás tão estúpido É tão estúpido Ok Sahá Boas pessoal Daqui é o Nuno Pois é o Nuno Muita gente não sabe como me chamo Nuno Eu só tenho necessidade de fazer este vídeo aqui Para fazer uma introdução ao canal Este vídeo está a sair aqui sexta-feira Amanhã já vai haver vídeo normal Como é que é possível um gajo ser tão carregado mano? Eu só fui carregado pelo Zorlac Este gajo foi carregado por todos mano Puta que pariu